Olá, o meu nome é Carmen Ferreira e hoje estou aqui no episódio do Especialista. Este é um tema que vem com muita frequência nas consultas de hipnoterapia. Pontualmente também surge nas consultas de astrologia e pontualmente, ou é um tema que eu observo nas minhas interações, que é a questão da culpa versus responsabilidade. A frequência com que eu ouço nas consultas, o tema da culpa, seja, é a minha culpa. E sabemos que este é um tema, a minha culpa, a minha tremorante culpa, muito presente na nossa cultura católica, que desde cedo nos formata para pensarmos em culpa, seja pela culpabilização dos outros. E sempre que o tema está à volta da culpa, seja a minha, seja a dos outros, seja a do mundo, eu coloco-me num papel de falta de poder perante a situação. num papel de vítima da situação. Portanto, posso assumir aquele traço de vitimização de tudo é culpa dos outros, ou posso, pior ainda na minha opinião, se calhar, em termos de bem-estar, assumir culpas, sentimentos de culpa a respeito de coisas pelas quais não tive nenhum tipo de opção. E quando eu assumo, e eu observo nas consultas, muitas vezes, quando questiono as pessoas sobre porquê que referiu culpa, que outra coisa, que outra opção poderia ter tomado, que outra escolha poderia ter feito. ou quando fez essa escolha, quando fez essa opção, quando atuou dessa forma, tinha intenção de prejudicar, danificar, prejudicar algo ou alguém, a maior parte das vezes. E porque, regra geral, quem procura terapia, já está num lugar de alguma consciência, ao contrário do que quem devia procurar, muitas vezes, não é? Então, quando eu me coloco nesse lugar, e quando eu questiono as pessoas sobre poderia ter tomado uma decisão diferente, uma opção diferente, o caminho podia ter sido outro, ou até, como disse, no momento em que fez essa escolha, tinha como perceber que essas iam ser as consequências, a maior parte das pessoas fica num espaço de, hum, nunca pensei nisso. Assume-se tão facilmente, na nossa cultura, este sentimento de culpa, e reparem que eu falo em sentimento de culpa, não em culpa, que é demasiado fácil entrar nesse caminho. Mas a grande questão é que se eu carrego um sentimento de culpa, eu, em simultâneo, estou de alguma forma, de uma forma não consciente, a desresponsabilizar-me, quer sobre os resultados, quer sobre qualquer retificação que eu possa fazer. A culpa pesa-nos de tal maneira que fugimos àquilo que poderíamos, de alguma forma, retificar, corrigir, até mesmo às vezes coisas simples, como pedir desculpa. E pedir desculpa a alguém que é um ato de grande coragem, ao contrário do que se ouve muitas vezes dizer, não peço desculpa porque é um sinal de fraqueza, não posso pedir desculpa porque é um sinal de fraqueza, ainda que eu não tenha culpa, ainda que apenas eu precise assumir a minha parte da responsabilidade naquele assunto, o pedir desculpa quando os efeitos, quando o que, de alguma maneira, as nossas opções causaram, causam ao outro, exige, como disse, coragem, exige uma noção de poder pessoal que a culpa impede. Então, nesta reflexão, e porque a culpa realmente nos limita tanto a vivermos a nossa vida, a cumprirmos o nosso propósito, Nesta reflexão, a minha proposta é que paremos um pouco para pensar de cada vez que nos sentirmos automaticamente culpados por algo nesta questão. Parar para pensar, em primeiro lugar, Quando eu tomei a opção, quando eu fiz, quando eu tive este comportamento, pretendia, fio-lo de alguma forma com uma intenção de causar prejuízo, dano a alguém ou algo, se não, então eu estou num plano de, eu preciso perceber as minhas responsabilidades neste desfecho. E isso vai nos permitir estarmos nesta posição de poder pessoal, de pedir desculpa, se for o caso, ainda que possa não ter havido intenção, porque, por exemplo, se eu pisar alguém sem intenção, nem nada me prejudica pedir desculpa pelo desconforto que causei. E, em simultâneo, quando deixamos de nos envolver em sentimentos de culpa desadequados e ao assumir a responsabilidade pelas nossas ações, pensamentos, até pelas nossas omissões, Então, nós estamos capazes de empreender uma solução, de encontrar uma solução, de pedir desculpa de uma forma mais eficaz, mudando, agindo, retificando algo que possa ter causado prejuízo à outra pessoa. No exemplo, na metáfora de eu ter pisado alguém sem intenção, se eu fico culpada, eu vou-me sentir desconfortável quando a pessoa declara, demonstra o seu desconforto, a sua dor, isso vai-me fazer perder algum discernimento. Se eu percebo apenas que, ainda que sem intenção eu fui responsável por ter causado dor a outro, ou outra pessoa, então eu posso, de alguma forma, não só aceitar que ela me expressa a sua dor, como posso, de alguma forma, encontrar-me uma solução para a fazer sentir mais confortável. Então é isto. Mais uma vez. O meu... A minha proposta hoje é... É esta. Quando houver sentimentos de culpa, e também quando sentirem que a culpa é dos outros. Pensar nesta questão. Trata-se de culpa ou de responsabilidade? E os resultados vão ser muito diferentes. Hoje é mais para quem se sente com frequência culpado do que fez, do que não fez, das coisas que se impede de fazer porque tem medo de sentir culpado, sentir culpa. Talvez noutra conversa eu falo um bocadinho mais sobre os traços e os inconvenientes de quando sentimos com frequência que não temos responsabilidade sobre nada e, portanto, tudo é culpa dos outros. Hoje, a conversa é mais dirigida a quem, desse lado, com frequência, se sente culpado, culpada de coisas pelas quais não tem a menor responsabilidade. Obrigada, eu também.